O protocolo de intenções foi assinado em Uberlândia esta semana pelos governadores Aécio Neves e Eduardo Braga do Amazonas. O entreposto vai funcionar como um grande armazém para recebimento da produção das empresas instaladas na Zona Franca e distribuição aos varejistas de todo o país e até para exportação. Na verdade, um estímulo imenso ao desenvolvimento do Triângulo Mineiro e de Minas Gerais. Era uma reivindicação antiga dessa região. Os efeitos dela vão além da cidade de Uberlândia porque Minas Gerais passa a ser o mais importante polo distribuidor dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. O programa do polo industrial da Zona Franca de Manaus que fará com que a distância fique menor a partir desse entreposto. Imagine que um produto que levaria 14 a 15 dias para chegar ao mercado de Minas ou ao mercado de São Paulo ou ao mercado do Sudeste ou até mesmo o mercado do Sul passará a levar horas apenas para você chegar com esse produto até o mercado. Obrigado.